Mano, no vídeo de hoje, nós vai conseguir a passiva Blessing ou Solid Gold Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara, eu te trazendo mais um vídeo aqui pra você de Anime Fighters E mano, no objetivo de hoje, nós vai tentar conseguir uma passiva muito boa aqui do Anime Fighters A gente tá com bastante cristal aqui, a gente tem 19 da Virtual Class e a gente tem 14 da Goal City E temos 25 de Empeat World, contando só esses dois aqui vai dar mais ou menos 26 giros Não, 26 giros, 26 giros, contando esses dois Mais esse daqui que vai dar mais ou menos A gente vai girar no Ichigo, eu não sei mano, eu só sei que a gente vai dar bastante giro aí rapaziada Pra tentar pegar pelo menos, exemplo, eu vou tentar pegar uma passiva no, exemplo no, deixa eu ver aqui Mostrar pra vocês, exemplo, no White Reaper No White Reaper, se eu conseguir uma passiva muito boa nele, eu consigo craftar ele E fazer um Kaneki com essa passiva muito boa, entende? Só um exemplo, se eu pegar a passiva que transforma ele em Shiny O Kaneki Shiny aqui rapaziada, ele já é melhor do que muitos personagens meus Olha aqui rapaziada, a passiva de transformar ele em Shiny E ele vai ficar muito forte e vai ser fácil de upar, né? Então exemplo, ele já superaria muitos aqui, exemplo, superaria o Saitama Superaria o Gojo, superaria até o Ichigo, né? Então é bom a gente pegar esses tipos de passiva Então só bora lá, a gente vai girar Mas antes disso rapaziada, eu posso pedir um apelo aqui pra vocês Pra deixar o like, se inscrever no canal, muito obrigado, isso ajuda de coração Grupo do Roblox na descrição e só bora, mano, só bora Tá, a gente vai começar aqui pelo White Reaper, cara É, velho, a gente já tem uma passiva aqui de Move Speed nele que não é tão boa, né, velho E o lado bom que pra girar nos Míticos é 2, né? Então a gente pode girar bem mais Então só bora, mano Uma Solid Gold não seria ruim, né rapaziada? É, vai vir um Reach, Reach 1 É, não é ruim, né? Não é ruim, quer dizer, é ruim, né rapaziada? Tá, só bora Gigante, gigante não compensa E vai vir Strong Nível 2, tá? É, ela é boa pra personagem que já tá, tipo, já é forte, entendeu? Tipo, no Saitama, no Saitama seria bom Ih, só bora, 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 só bora Ih, não veio Genes 1, velho, Genes 1 é ruim, rapaziada Genes 1 é ruim Mas só bora, só bora Mano, mano, tem que vir uma passiva boa, mano Tá Solid Gold, mentira Caraca, mano Caraca, caraca Tá, Strong Nível 3 E Strong Nível 3 É, mano, não é uma passiva ruim, mano Não é uma passiva ruim Mas eu não sei se meu Kaneki, ele ficaria melhor do que o meu... É, rapaziada Mas eu acho que o Kaneki não chegaria a ficar melhor do que o... Com 50% de dano a mais É, então, vamos geral Acho que não chegaria... O Kaneki não chegaria a ficar melhor do que os meus outros personagens Mentira Ah, eu falei Pô, vai parar na Blessing, mano Certeza E o último giro Pro Kaneki E... Tanque Não, não veio Tanque Veio Strong Nível 1 É, rapaziada Infelizmente não ganhamos nada nele E agora a gente vai partir para o nosso... Deixa eu ver O nosso... Virtual Clasting Então a gente vai tentar pegar uma passiva boa No nosso Clifford, né, rapaziada Eu vou girar esse aqui Já tem passiva, né, mano Isso é bora, Clifford Não decepciona não, mano Bora lá A gente consegue uma passiva boa em você, mano Porque se a gente conseguir uma passiva boa Eu faço outro Kirito sem problema Upo ele, mano O negócio vai ficar forte, né, rapaziada Pô, muito forte As que mais está compensando é a Blessing, mano A Blessing e a Solid Gold Coletor... Não O cara a Blessing, rapaziada O Solid Gold É, que não para ali na Solid Gold, mano Tristeza Tá Só bora, rapaziada Mais um giro É, cara Strong nível 2 é triste, mano Deixa eu só conferir se eu tô gravando aqui Tô gravando, né Imagina, não tá gravando E mais um Agora vai vir E... A do rato Ah, não Nem chegou a ser a do rato Bebeu um pouco de suco Pra dar sorte E gira Bebe suco é que dá sorte e gira, rapaziada Eu só... Tem que passar, né Tem que passar Tem que passar Mano, sabe o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou colocar minha blusa do raio da sorte E é isso, mano Calma aí Eu vou fechar o jogo aqui rapidão Tá, rapaziada Eu coloquei minha roupinha aqui Raio da sorte, mano Ela te passa sorte Entendeu, rapaziada? E cara Ela é muito boa Porque ela vai te dar sorte É... Ela tá na venda também, né Se você quiser comprar Tá lá na minha lojinha E é isso, mano Vamos ver se... Se dá mais sorte aqui Pra gente conseguir uma passiva boa nele Tá, select Vocês vão ver, rapaziada Que funciona Vai vir uma blessing, mano Lusa raio da sorte É sem erro, mano E... Nossa Parece até que piorou Mano, agora vem Agora vem Agora vem Por favor Blessing Solid gold Blessing Solid gold Não, velho E... 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 Reach E só bora, rapaziada Ter fé Pra quem não sabe A strong nível 2 Tá aumentando 80 milhões de dano No meu itico, cara 80 milhões Então só bora, rapaziada Só bora Mano, se viu a strong nível 3 Uma blessing Se viu uma blessing Se viu uma... Gênios nível 3, mano Mano Que isso, mano Mano Esse jogo quer matar o do coração, mano Cara, 50% mais fácil de upai Foda, viu Caraca, mano Mano Mano, rapaziada, velho Que isso, velho Foi quase Foi quase, mano Tá, tá Rapaziada Nós vai conseguir, mano Nós vai conseguir Uma passiva muito boa Tipo Blessing Blessing Mentira Mentira Conseguimos Mano Eu não tô crendo Rapaziada Mano Mano A blusa raio da sorte Dá certo, mano 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 Não tem erro Rapaziada Tá na loja Mano 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 Não tô crendo Eu tô muito feliz Não tô crendo Mano Mano Caraca, velho O que você tá sentindo nesse momento Felicidade Mano Não, não tô crendo Calma aí Cara Mano Eu nem sei quantas vezes eu já falei, mano Mais de 8 mil 540 milhões Mano Mano Ah, não, velho Eu vou chorar, velho Eu vou chorar Eu vou chorar Nunca desconfiei, mano Mano Essa blusa dá certo, mano Essa blusa dá certo Mas sempre usem elas em momento especial, rapaziada Sempre usa a blusa se você for usar Raio da sorte Em momentos especiais, cara Cara Mano Mano Meu DPS Tava 217 milhões, rapaziada Vamos ver pra quanto que vai Meu DPS 241, velho Caraca, velho 241, mano De 217 mil Meu DPS Foi pra 241, velho Cara Eu não tô acreditando, mano Pegamos Mano Eu tava sentindo, rapaziada Foi só botar a blusa Raio da sorte, rapaziada Foi só botar Ah, não, velho Ah, não, velho Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Caraca, velho Ah, não, velho Blessing, mano Blessing Mano Mas esse foi o vídeo, rapaziada Caraca, mano Mano Calma aí Eu vou testar Eu vou testar a ult dele, né, velho Vamos ver quanto que de dano Acho que ele já Ah, não Calma aí, calma aí, calma aí Eu tenho que tirar esse É... Tá Nossa, ele fica mais rápido, rapaziada Ele tá tirando 1 bilhão no tapa, mano Cara, ele tá tirando 1 bilhão no tapa E 2 bilhões quando cri E vamos ver na ult Mano Não é possível Critou, velho Não é possível Critou, mano A ult critou, rapaziada Não é possível Tirou quase... Mano, tirou 8 bilhões mais 4 bilhões Critou, mano Não é possível A ult critou Não é possível Deixa eu ver Mano A ult tá tirando 12 bilhões, rapaziada Mano 12 bilhões, mano Meu DPS normal é 25 bilhões, o máximo E tá tirando 12 bilhões, cara 12 bilhões Critou pra 16 bilhões Mano Caraca, rapaziada Tamo ficando fortinho nesse jogo Ah, mas, Madara 12 bilhões é muito pouco Mas, cara Eu sou free to play, mano Eu sou free to play, rapaziada As únicas Game Pass que eu tenho É as que basicamente serve pra nada Só de correr mais rápido Que... Como é que fala? Que o Purple que me deu Ele me trolando, né, rapaziada Eu já expliquei isso Mano Todo vídeo eu explico, mano Que o Purple mandou essas duas Game Pass Trolando eu Mas eu... É, obrigado, né Porque, mano Gostou Robux, afinal de contas E o de autoclick eu comprei Por causa da... Pra gente fazer aqueles vídeos diversos, mano Cara É um absurdo, mano Vamos ver se a gente estoura DPS nesse... Agora? Calma aí Mas, mano Esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí, cara É, velho Eu acabei de sair da raid de... De... One Punch Man Eu não consegui ganhar, cara E veio agora essa... Mano Muito obrigado aí, Anime Fighters, velho Muito obrigado, né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Grupo do Roblox aí na descrição Tamo junto É nóis Falou Fui Fui Fui